Nós temos visto com uma certa frequência pelas redes sociais uma série de fenômenos até então considerados raros. É a tromba d'água, nuvens com formatos diferentes e até veículos atingidos por raios. Mas o que está provocando todas essas esquisitices no nosso clima? A Michele Rosa mostra pra você. O raio caiu bem no parabrisa da caminhonete, que inclusive é novinha. Por dentro, o painel ficou assim, derretido. O teto e os bancos também ficaram queimados. O caso aconteceu na BR-020, entre Simolândia e Posse, cidade do interior de Goiás. O motorista da caminhonete contou que chovia no momento em que o raio atingiu o veículo. Na hora, ele parou o carro, sentiu o cheiro forte da fumaça e foi aí que decidiu sair do veículo. Por sorte, ele escapou ileso do acidente. O BR-020, o raio atingiu a antena. Por conta do fogo aqui, estourou o parabrisa, né? O raio atingiu a antena da caminhonete ali. Toda a parte elétrica da caminhonete foi comprometida. Toda a parte elétrica. Um caso parecido, mas muito mais trágico, aconteceu em novembro do ano passado. Márcia Pires Santana, de 46 anos, estava na garupa de uma moto, na Geo 164, e foi atingida por um raio. Ela e o cunhado saíram de São Miguel do Araguaia e seguiam para o estado do Tocantins. Essa foto mostra como o capacete dela ficou destruído. Ela teve queimaduras na região dos seios e da cabeça. Os dois foram levados para o hospital, mas Márcia não resistiu aos ferimentos. Já o piloto teve só um ferimento no rosto e foi liberado horas depois. As pessoas têm que tomar mais cuidado, porque vai ter uma maior facilidade de você ser atingido por um raio. Até pela questão demográfica, até pela expansão, né? Anteriormente, nós não estávamos em áreas que aqui no estado de Goiás, que era praticamente mato. Hoje nós temos rodovias, as pessoas transitam por esses locais. E essa região mais centro-norte, ela tem uma incidência maior de raios mesmo. Os meteorologistas explicam que o Brasil é o país com maior incidência de raios no mundo. Acontece que de uns tempos para cá, a população tem aumentado cada vez mais. O que aumenta as chances de alguém estar no lugar errado, na hora errada, e infelizmente ser vítima de uma fatalidade como a Márcia. Para piorar, os especialistas alertam que as atuais condições climáticas influenciam cada vez mais a formação de fenômenos curiosos da natureza. Como essa nuvem imensa, que se formou em Mineiros, região sudoeste de Goiás, na semana passada. O fenômeno é conhecido como nuvem de rolo, e foi registrado pelos moradores da cidade, que, claro, ficaram chocados. Repare que a nuvem quase engole os prédios. Ela é formada principalmente por algumas quantas características do tempo naquele local. Então, nós tínhamos ali, no dia anterior, uma temperatura quase de 30 graus, ok? E no dia que aconteceu, pela manhã, nós tínhamos umidade ali disponível, porque tinha um sistema que tinha subido, uma frente fria, estava lá no oceano, mas ela conseguiu organizar muita umidade ali. E nós tínhamos também ali algo interessante, era uma convergência de ventos. Esses ventos saíam de baixo para cima, e você tinha um resfriamento desse ar mais quente. E, com isso, foram as características essenciais para se formar aquela nuvem rolo. Já esse final de semana, aconteceu outro fenômeno inusitado no Lago Serra da Mesa. O registro foi feito por um dentista que estava de folga e pescando no momento em que se formou uma tromba d'água. Nas imagens, dá para ver que o céu está fechado, e que as nuvens formam uma espécie de funil que encosta na água. O dentista conta que ele decidiu filmar, porque achou o fenômeno muito bonito, mas confessou que ficou com medo. Toda vez que acontece uma tempestade naquele reservatório de Serra da Mesa, ele implica em muito risco. Por quê? Ali já chega, eu, já me foi relatado, marolas, então aquelas ondas que flamam dentro do reservatório, por conta das rajadas de vento, de chegar a quase um metro. Então, vários pescadores têm histórias para contar daquele reservatório ali. Então, realmente é perigoso. E em época de tempestade, ou nesse período de verão, ele se torna mais perigoso ainda. E como todo mundo hoje em dia tem o celular na mão, já pronto para registrar tudo o que acontece, as notícias de que é algo diferente, aconteceu aqui ou ali, começam a se espalhar com mais facilidade e rapidez. As tendências demonstram que teremos uma intensificação de fenômenos, ok? Mas, para o outro lado também, hoje nós temos uma facilidade de registrar esses fenômenos, que até então, antigamente, nós não tínhamos câmeras tão eficientes nos celulares, nós não tínhamos esse interesse da população de estar observando, melhor, o céu, observando esses fenômenos que acontecem e começar a publicar aí essas informações. Então, sim, temos uma tendência, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma capacidade maior de registro. É curioso, né? Esse caso lá de Mineiros, esse caso dessa nuvem de rolo, isso aí é impressionante, né? Era como se fosse um bloco de gelo que fosse engolindo a cidade. São fenômenos aí que vêm assustando, chamando a atenção, mas a ciência já tem muita informação, já tem muita história a respeito desse assunto. Então, isso é a natureza mostrando a sua força e, principalmente, reagindo ao que nós estamos fazendo contra o meio ambiente.